Sofri acidente de trabalho com sequelas. Quais meus direitos? Mais uma pergunta sobre acidente de trabalho. O empregado que sofre um acidente de trabalho pode ter o direito de receber indenizações que deverão ser pagas pelo empregador. Mas antes de falar sobre quais os possíveis direitos de um trabalhador que sofreu um acidente de trabalho, é importante saber que para a grande maioria dos casos, o patrão, o empregador, só irá pagar uma indenização financeira ao trabalhador se este empregado entrar com o processo na justiça do trabalho e comprovar a culpa do patrão por conta do acidente. Assim, o trabalhador que ficou com sequelas de um acidente de trabalho pode ter o direito ao recebimento de indenização por danos morais por conta do prejuízo emocional que ficou em virtude do acidente. Pode ter ainda o direito ao recebimento de indenização por danos estéticos se por um acaso as sequelas que ele sofreu são sequelas aparentes que ficaram marcadas, por exemplo, em sua pele, como cicatrizes ou ainda por conta de que perdeu parte de um membro do seu corpo. Além disso, o trabalhador pode ter o direito de receber todos os gastos que teve com medicamentos, com fisioterapias, com cirurgias, enfim, com todo o tratamento médico provocado em virtude do acidente de trabalho. Mas o mais importante, o trabalhador, se ficou com a sequela que diminui a sua condição de trabalho, pode ter que receber uma pensão vitalícia ou seja, que deverá ser paga pelo patrão até o final da sua vida.